Boa noite Brasil, estamos no ar com mais um programa Viva a Vida E eu quero começar o programa de hoje falando com você exatamente sobre todos os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia Em meio a tanta correria, você já reparou o quanto que Deus é perfeito Você já tirou 10 minutinhos do seu dia para perceber que Deus está em tudo E em todos nós Se tem uma coisa que é certa na vida, é que nunca é tarde para nós nos renovarmos no amor de Jesus Cristo Há sempre um momento muito especial para a renovação da sua alma e do seu espírito Porque Deus na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele nos concede a capacidade de recomeçar sempre Eu amo esta palavra, eis que faço nova todas as coisas Olha que interessante Cada vez que o sol nasce é a oportunidade de fazermos novos amigos, de ajudar mais pessoas, de aprender, de ensinar É a chance de aprendermos a vivenciar a dor, de enfrentar os grandes problemas É a chance que Deus nos dá para sermos felizes, porque Deus sempre nos dá uma nova chance A palavra de hoje é esta A palavra de hoje é esta Deus sempre nos dá uma nova chance Todos os dias Deus nos dá uma nova chance Então, quando você abrir os olhos Agradeça a Deus, a Jesus Cristo pela sua vida Agradeça a Jesus Cristo pela nova chance Que Ele te dá todos os dias Se hoje você vai chorar ou sorrir, só depende de você Só depende da sua atitude Então peça Peça ao Senhor para Ele amadurecer a sua fé Ter fé é amadurecer um pouco mais E olhar a vida como uma dádiva de Deus Deus nos ama tanto que nos dá muitas oportunidades Preste bem atenção nisso que eu acabei de falar Deus te ama tanto que Ele te dá muitas oportunidades Ele te dá uma nova chance E Ele está dando para você a oportunidade, meu irmão e irmã De ser feliz e de fazer tudo diferente Então sempre que você estiver numa situação de tristeza De angústia, de solidão, de sofrimento Qualquer situação Qualquer situação, principalmente Situação que você esteja ruim Nunca se esqueça Deus está com você Deus não te deixa sozinho Conte a Ele as suas angústias Conte as suas mágoas Dessa proteção, dessa sabedoria E depois que você fizer isso Reze Reze com toda a sua fé E saia dessa solidão Saia dessa angústia Saia dessa depressão Respire fundo Sinta a vida Sinta a mão de Deus sobre você Muitas vezes A felicidade está no nosso lado Ou está do nosso lado E a gente nem consegue enxergar Quantas e quantas vezes A gente até se sente sozinho Talvez sem ninguém para conversar Sem ninguém para nos dar um abraço Talvez vivemos aquele momento de solidão Porque nós queremos Nós não conseguimos enxergar as soluções Nós não conseguimos enxergar as coisas boas Claro Porque às vezes É difícil entender a vida, não é? Nós ficamos chateados Nós ficamos nervosos Nós ficamos irritados Mas você já parou para olhar Além de tudo aquilo que você sente? Muitas vezes A raiva Vem até para a gente poder compreender O valor da paz A mágoa Ela vem para a gente poder Aprender a perdoar O tédio Aparece para mostrar A importância da gente Se arriscar Tentar Fazer Acontecer O silêncio Vem para nos ensinar Sobre a responsabilidade Que nós dizemos O cansaço Quantas vezes estamos cansados? O cansaço vem para darmos valor Ao descanso E a doença então? O que falar da doença? A doença muitas vezes Chega na nossa vida Para mostrar o valor da vida E por fim Tantas e tantas vezes Até a gente Se encontra com ódio No meio do caminho Para que? Para aprendermos O verdadeiro valor do amor Principalmente o amor de Deus Deus é amor Deus é perdão Sempre que você se sentir mal De alguma forma De tudo isso que eu já citei Agora para você Entregue a sua vida A este Deus Mas principalmente Faça por onde? Para que a sua vida Possa mudar Querer ter uma vida melhor E ser uma pessoa melhor Também depende de você Não adianta você ficar aí Pedindo tudo para Deus E não ter a coragem De lutar por aquilo Que você quer Então faça a sua parte Porque Deus certamente Fará o seu esforço Ser recompensado É nisso que eu acredito Vem aqui nesse cantinho Eu quero falar com você Deus nunca nos abandona Deus nunca nos deixa sozinhos Deus sempre nos dá Uma nova chance Deus está te dando hoje Uma nova chance De ser feliz Deus está te dando hoje Uma nova chance De ser um bom marido Uma boa mulher Deus está te dando hoje Uma nova chance De ser um bom namorado Uma boa namorada Um bom filho Uma boa filha Deus está te dando hoje Uma nova chance De ser um bom patrão Ou um bom funcionário Um bom profissional Talvez você já olhe Para você mesmo E diga Nossa Eu não aguento mais Tanta mesmice Eu não aguento mais Tantos problemas Eu não aguento mais Viver esta condição Eu não aguento mais Viver assim Deus está dizendo Deus está dizendo para você De fato Você não aguenta mais Porque a partir de hoje Tudo será novo Eis que faço nova Todas as coisas Começa o programa Desta noite de hoje Dizendo para você Meu irmão Coragem Porque são para as pessoas Mais fortes Que Deus concede Mais desafios Se você está onde está É porque Deus acredita em você Se você faz o que faz É porque Deus acredita em você Se você está aí neste lugar Nesta condição É porque Deus sabe Que você tem condições De fazer muito mais Do que você já fez Então faça a sua parte Que certamente Deus fará a parte dele Curve a tua cabeça Feche os teus olhos E deixe o Padre rezar por você Querido Deus Maravilhoso E eterno Pai Nesta noite Senhor Te entregamos a nossa vida Em tuas mãos Vem com teu poder Com a tua força E abençoa Senhor Este teu filho E esta tua filha Que me assiste agora Estamos começando Nosso programa Senhor Exatamente nesta noite de hoje No início do programa Te dizendo Eu não vivo sem você Eu não fico sem você Ainda que Tudo esteja difícil Eu quero me segurar Nas tuas mãos Porque eu tenho certeza Que Com as minhas mãos Segura nas suas mãos Eu darei conta de tudo Se as águas do mar da vida Quiserem me afogar Eu estarei em tuas mãos E o Senhor sempre De mãos dadas comigo O Senhor comigo e eu contigo Sempre estarei em teu colo Na certeza De que eu nunca irei me afundar Porque o Senhor está comigo Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Porque Pois ela Ela te sustentará Amém Não temas Segue adiante E não oves Segue adiante Amém Amém Segura Na mão de Deus Amém Amém